E aí, galerinha, eu sou o KM Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro, craftique na área E galera, eu e o Maneiro hoje estamos aqui pra fazer uma grande aventura nos nossos canais de Ilha, Lucky Block, do Resendível vs Ilha Lucky Block do... João Caetano É isso mesmo, galera, eu vou usar a Ilha do João, do Resendível e o Maneiro vai usar o João Caetano Você pode ver aqui que tem um bonequinho aqui do Resendível e tem um bonequinho do João Caetano lá no outro lado lá naquela ilha ali azul, beleza, pessoal? Só que KM, ó, antes da gente começar aqui eu peço pros nossos inscritos deixar o like, se inscrever e também passar nas nossas redes sociais principalmente no Instagram pra eles poderem comunicar com a gente Sim, é verdade, nosso Instagram tá aparecendo aqui na descrição ou também aí na tela, não sei, mas beleza, né, pessoal? Olha só, pra quem não conhecia as regras do Ilha vs Ilha cada um, eu e o Maneiro vai ter uma ilha a do Maneiro é aquela e a minha é aquela ali e a gente vai ter 24 Lucky Blocks aqui no baú pra gente abrir e com essas Lucky Blocks, os itens que a gente pegar a gente vai atacar um ao outro e quem derrotar o bonequinho da ilha do outro primeiro ganha Então, o meu objetivo aqui é derrotar o bonequinho do João Caetano e o objetivo dele é derrotar o bonequinho do Rezende, beleza, Maneiro? Entendeu, entendeu? Belezinha, amigo, entendi Beleza, fechou então Pega aí seus itens aí no baú e a gente já vai começar Deixa eu dar game mod zero Deixa eu dar spawn point Já preparar as coisinhas Tá certo, pessoal E já vai deixando o like aqui comentando aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar essa disputa, beleza? Olha só, Maneiro Pode começar, cara Pode começar, beleza Então, já... Beleza, Maneiro, olha só Tô pegando todas as minhas madeiras aqui da minha ilha já E você? Eu já comecei a abrir Lucky Block E, meu amigo, já veio o diamante pra mim Já veio o diamante Nossa Muito bom Mas olha só Muito bom mesmo Pra você, né? Porque pra mim não foi tão bom assim Meu Deus, Caeme Vale item de Lucky Item de Hero Vale item de Hero, vale O Lucky só não vale a espada de ouro e o arco Ok Então, Caeme Eu tô muito apelão Porque veio uma Hero Potion Ah, Hero Potion é muito, muito forte Mas tudo bem Olha só Eu já tô fazendo uma ponte pro meio Pra mim pegar todos os Lucky Blocks da sorte Que tem no meio Haha Nossa Eu não preciso de ponte Porque acabou de vender Que o cara tá muito bom Que isso Eu tô começando a estranhar Meu Deus Seio Já sei o que eu vou fazer Vou pegar isso aqui Diamante pra mim Uhul Vou pegar o diamante aqui Pra mim Fica muito forte Que tem diamante aqui no Minifist Ok Beleza Pegando todos os diamantes aqui, pessoal Porque eu vou Comenta aqui embaixo Quem você tá torcendo Se é pro Maneirinho Ou se é pro KMzinho Beleza, pessoal? É só Pegando todos os diamantes aqui no Minifist Uhul Então, KM Eu tenho uma pergunta Será que É necessário Não Não é necessário Pode É Defender o nosso Youtuber Ah, o bonequinho? Sim Pode defender ele sim Pode defender tranquilo E tem uma cabeça aqui, né? Mas eu não sei porquê Tá Mas ok Eu peguei madeira aqui Então, calma Deixa eu pegar Aqui Fiz um parkourzinho aqui E ó Vamos vendo aqui 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 E aqui no meio Ainda Ok Tá Depois E o protege Consegui Chegar no meio Maneiro Uhul Muito bom Muito bom Olha só Pegando todos os meus luckblocks da sorte Cadê o outro baú? Cadê o outro baú? Tinha outro baú aqui Que eu sei Cadê você, baú? É, ele não tá aqui Aqui Não, esse aqui eu já peguei Haha Fui enganado Mas tudo bem Vou abrir todos os meus luckblocks da sorte aqui Ô, maneiro Muito bom Boa E eu tô ainda Me organizando aqui Calma Me organizando? Tá Certo Ok Peguei uma coisa muito Mas muito boa Vai Ok, tá Uou Ah, então você quer brincar de arco Ó Eu tenho meu arco também Eu não tô vendo o seu bonequinho Eu não sei porquê Mas tudo bem Não, tá vendo? Ele tá aqui Ele tá aqui Eu não tô vendo É porque tá muito longe Mas tudo bem É, é porque você tá longe É, é verdade Deixa eu voltar pra minha ilha aqui Na verdade eu vou ficar aqui por daqui mesmo Aí veio um negócio estranho Calma Ah, morri Ah, não Caí na trap Ah, aqui que veio um negócio estranho aí pra você Tinha vindo uma placa com uma pergunta Com uma pergunta? Hold this É essa pergunta Deixa eu ver Ah, well Well, please Your problem Que Ah, não sei Eu não sei inglês, pessoal Como é que vai se você sabe inglês? Eu não entendo muito bem Tá perguntando alguma coisa se Você está com problema É É, isso aí Mas ok Vamos vindo aqui Veio um arco de hero Sério que veio um arco, maneiro? Sim Veio um arco muito bom Nice Maneiro Eu já tô aqui no meio Eu vou jogar uma enderpeio aí pra sair Toma cuidado Olha, eu tô muito atento Se você vir aqui Eu já vou pra cima É, pra cima E eu já tô fazendo o seguinte Ai Dá dificulte, KM No Por favor Eu posso ir Isso aqui Dificulte? Dificulte, calma Dificulte Pronto, pronto Ai, muito obrigado Ufa Vai, diamante, diamante Por favor, diamante Diamante Ai, tem ele Veio abóbora pra mim Ai, meu Deus Sério? Caralho Ok, KM Eu tô quase terminando aqui De abrir as minhas luckblocks E você? Eu já tô quase também Mas De Enderpeel Ah, tá E eu tenho muita enderpeel aqui Nossa Veio muito a TNT aqui Pra mim Aqui Vai e vem luckblock Well, there is problem Vem aqui também Vem a pergunta Sim Ó Tô terminando de abrir Vem aqui Vem aqui Minhas luckblocks Qual coisa boa Por favor Aqui Aqui Vem Não Nossa, quase O creeper explodiu Quase, quase Ok Acabou Minhas luckblocks E não tenho nada de bom As minhas também Eu tô agora Me organizando Tá com itens bons? Muito bons Ai Meu Deus Eu tô com muito medo De você Ganhar de mim Mas Mas eu vou lutar Pra mim ganhar Tudo bem É E eu tô fazendo Meu máximo Eu vou jogar O meu máximo Beleza Eu tô fazendo o seguinte Eu vou voltar pra minha ilha Pra mim poder Deixa eu ver Ah, tá ali A sua ilha Eu vou voltar pra minha ilha Pra mim poder Proteger o meu resendível Pra não ter perigo dele Acabar sendo derrotado por você Beleza Tá Sério mesmo Deixa eu voltar aqui pra minha ilha Deixa eu pegar primeiramente Eu tenho machado aqui Vou pegar muita madeira Calma, eu tenho que organizar Aqui o meu inventário Seu inventário Tá bom Eu vou Ai Beleza Aê Beleza Consegui Aê Pronto Agora sim Eu vou lá Proteger o meu Resendível Pra mim ganhar Essa disputa Ok E eu tô protegendo aqui O meu João Caetano Isso aí Vamos lá Joãozinho Tô protegendo você Ok Pronto Ok Eu tô Tendo aqui Eu acho que isso aqui Vai ser muito boa proteção E ok Beleza Agora sim pessoal Vamos pra luta Contra O nosso amigo Tentar derrotar O João Caetano Ok Tá Esse já tá vindo Será que eu já tô indo Nossa Olha Será que eu já tô indo Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Nossa O que é essa madeira A madeira sumiu Tá mas tudo bem É Deixa eu pegar aqui não Olha Beleza Tá Eu tô preparado Será que eu vou atacar agora Eu tô comendo peixe cru Eu tô comendo peixe cru Ah Beleza Começa a chuva Tira a chuva Tira a chuva Vou tirar a chuva Calma Tirou a chuva aí E pronto Aí Dança da chuva Pra parar de chover Pronto É verdade Eu vou fazer uma coisa muito legal aqui Que é uma ponte pra sua ilha Isso mesmo Eu tenho muitas enderpeel Se você quiser Que eu te dou uma Você quer? E se você Se quiser me dar uma de presente Eu aceito Ah Tchau KM Nossa Você foi muito pilantra agora Tá Ó Eu vou te presentear com três enderpeel Beleza Ele tá aqui Olha só Calma Eu vi aqui Te dar enderpeel E Beleza Fazer isso Agora Não Tchau Tchau KM Não Olha só ele Ele tá vindo aqui Não 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 deixa Nossa Meu Deus Ah Cadê minha enderpeel Nossa KM Você Ah Eu tropei pra você Você tá muito forte Que isso KM É Mais ou menos Né Aí Beleza Agora Agora Eu tô com as minhas enderpeel Que o meu amigo O mandeiro me deu Mas Olha só Ele ali Ele Não Calma Opa 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 Agora Opa Aê Uh Ai Não Ele me acertou na última Sim Ele me acertou na última flecha Ah Cadê você Aqui Toma Não Paz de quebrar minha ponte Vai Sai Vem Vem Não Ele me incomou Toma e se incomou Me incomou muito Mas Não vou deixar você Agora você Ah Nossa Beleza Agora sim Beleza Agora sim Beleza Vamos lá Aqui Pronto Agora sim Você não vai ter mais chance contra mim Cara Sério mesmo Porque agora eu vou te atacar Como se não houvesse Ai Eu te vi KM Eu tô aqui no meio Aqui Aqui Toma Então toma Então toma Toma Pronto Consegui derrotar o maneiro Ih Você ainda tá fazendo ponte Não Porque eu tenho Muitas enderpeel Ah Que bom né Mas Exibido Exibido né É sério isso Você não vai deixar aceitar nenhuma flecha em você Olha o KM aqui Ai Não Aqui Toma 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 isso Toma isso Ah não Consegui Ele me derrotou Ai Eu tô com muito Pouca vida Calma Tá com muita Ah Eu tô bem Tô com muito Ansioso Cadê você Vem aqui Uou Calma Ai não Calma lá Calma lá Sua última enderpeel né Meu querido Ai não Vou morrer Não Ah Calma Não 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 Meu Deus Boa Não Boa Consegui prender Aqui Não Não Matei Boa Eu tava com o machado Ah Como que você conseguiu entrar Isso foi bem Pela antragem da sua parte Mas tudo bem Agora eu vou usar a minha estratégia máxima Que é essa aqui pessoal Hahaha Essa mesma Você vai ter Agora maneiro Cadê você Aqui Eu te vendo Aqui Não Matei Boa Calma Eu taquei uma poção de dano em você Pronto Ai não Boa Ah Muito bom pessoal Consegui derrotar ele ali Mas agora Eu vou usar a minha tática secreta Que não tem a mínima ideia Haha Eu quero ver Então pode vir Você tem maçã dourada Não Não acredito Ai Não Acertou eu Boa Acertei Aqui Ai Não Acabou minhas flechas Ai Acabei caindo Não Tá Tudo bem Ai Que pena que você caiu Ai Sai daqui Caio Não Agora sim Agora você não me mata Haha Você não me mata Agora Comeu maçã dourada Não 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 Ai Toma isso Caio Boa Uou Agora você já era pra você Ai não Vem aqui Beleza Ai eu não tenho mais nada Beleza Vamos lá pessoal Aqui me prendi aqui Agora sim Vamos acabar com o O João Caetano Vai Agora pessoal Bate nele Bate Não Não Ele tá aqui Toma isso Toma isso Sai daqui Sai daqui Nossa Aqui Não 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 É pra você João Caetano Toma 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 Conseguiu pessoal Não Eu não acredito nisso Pera O João Caetano não tá aqui Você matou ele Eu matei Matou Sério Ah Sério Ah Matei mesmo Ah Meu Deus Consegui ganhar Do João Caetano E do maneiro Craft Que legal Pessoal Acertei Boa Eu consegui ganhar Eu consegui ganhar Mas foi muito divertido Né maneiro Fala aí Não Não gostei Tô triste Me recuso Vou embora Tchau